A TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do Conversas Bíblicas e você já conhece esse programa, você já está acostumado a ouvir ou assistir o Conversas Bíblicas todas as quintas-feiras ao meio-dia aqui pela Rádio Manaim, você que nos ouve ou você que nos assiste pela TV Manaim você que nos assiste no Facebook da Rádio Manaim ou ainda no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube que você está acostumado também a acessar e onde você encontra diversos conteúdos à sua disposição. Mas o Conversas Bíblicas é esse encontro semanal que nós temos para discutir ou para nós discutirmos temas bíblicos temas doutrinários focados na palavra estudados a partir da palavra de Deus e a gente começa hoje mais um tema e o tema é Sacerdócio Universal do Crente e para esse tema eu recebo aqui comigo o pastor Luiz Carlos Monferrari pastor Monferrari, a paz do Senhor seja bem-vindo a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos que estão conosco aqui Glória a Deus, vamos lá A gente está gravando aqui, você está vendo o nosso estúdio no Manaim de Domingos Martins e nós estamos aqui durante um seminário Unidos em Família e estamos gravando para você assistir aí ao longo das semanas essa sequência que nós estamos começando agora e para esta edição do Conversas Bíblicas nós vamos ter como texto básico aquele que nós encontramos no Evangelho de João no capítulo 14 o verso de número 6 um texto bastante conhecido que diz assim disse-lhe Jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não por mim Monferrari, a gente está falando de Sacerdócio Universal do Crente e esse texto ele é bem objetivo no aspecto de que só se pode chegar ao Pai a Deus através do Senhor Jesus como é que a gente coloca esta esta expressão esse assunto esse tema dentro da história da Igreja é importante nós entendermos peramente a experiência da Igreja Primitiva que viveu exatamente as ordenanças do Senhor é a doutrina do Senhor que é a doutrina dos apóstolos e desde o início a partir de Pentecostes eles tiveram uma intimidade muito grande com o Senhor Jesus e logicamente com o Pai e a Palavra fala que cerca de 500 pessoas após a ressurreição tiveram contato com o Senhor Jesus além dos apóstolos aquelas mulheres que estavam ali à beira do túmulo mas a Igreja Primitiva viveu principalmente pela Palavra a experiência da oração então os irmãos orando ali buscando de Deus todos os recursos e a Palavra fala que o Senhor operava ali eles viviam ali na comunhão no Partido Pão nas orações e o Senhor acrescentava todos que havia de salvar ali no meio daquele povo então foi a grande experiência da Igreja Primitiva essa intimidade com Deus é quando a gente fala em oração e dessa dessa entrega desse caminho aberto que o Senhor Jesus se tornou porque inclusive dentre as ordenanças dentro dos ensinamentos de Jesus do seu ministério estava a própria oração ele colocou a oração não só como um ensinamento como também como um exemplo Jesus por diversas vezes estava em oração em comunhão com o Pai e como você disse aqui nós estamos falando de Igreja Primitiva o Senhor Jesus ele veio ele ali com o seu próprio sangue ele eu costumo usar uma expressão ele estabeleceu ali o estatuto da Igreja desse novo testamento do Pai com o homem na Igreja o véu do tempo se rasgou enfim a Igreja Gentílica e no derramar do Espírito Santo do Pentecostes que é o que você explicou aqui aquele período aqui da Igreja após a ressurreição de Jesus então veio o Pentecostes e ali a gente tem o início da Igreja e aí a oração ela passou a ser uma experiência cotidiana da Igreja exatamente isso um detalhe importante porque a Igreja era um grupo de pessoas extremamente necessitadas e perseguidas nós sabemos isso através da palavra e da própria história mas o recurso deles o grande recurso deles para a sobrevivência e crescimento da Igreja foi a oração exatamente esse contato da Igreja com Deus e recebendo de Deus todos os recursos para a sobrevivência e o crescimento da Igreja bom no contexto histórico então da Igreja quer dizer vimos aqui o seu nascedor o que você disse a experiência da oração foi o que manteve os nossos irmãos ali da Igreja Primitiva em comunhão com Deus mas o que aconteceu nesse contexto histórico após esse momento da Igreja Primitiva isso aí lá no século IV quando nós sabemos que houve uma união entre o Estado e a Igreja através do Edito de Milão e com o rei Constantino que praticamente oficializou a Igreja Cristã como a Igreja ali de Roma a Igreja que era profética que dependia do Senhor ela se acomodou e a partir dali ela deixa de ser a Igreja profética e vai se constituir numa Igreja histórica e aquela experiência que a Igreja tinha ou teve na oração na comunhão com Deus ela vai mudar porque a partir do momento que ela se torna histórica então os líderes da Igreja começam a entender que agora o culto que antes era o culto de oração era o culto de comunhão era um culto ali onde Deus e o Senhor Jesus ali presente que foi a promessa que ele fez eles vão mudar e eles vão voltar ao culto do Velho Testamento então eles vão trazer aquelas liturgias do Velho Testamento mas o principal que eles vão fazer é restabelecer um intermediário entre Deus e os homens aquilo que não havia porque lá no Velho Testamento Israel que foi uma nação sacerdotal um povo eleito de Deus e por que nação sacerdotal porque foi um povo que Deus estabeleceu para estar em comunhão com ele para estar com ele só que através essa comunhão só era feita através do sacerdócio então tinha um sacerdócio que eles entravam ali no santo dos santos que eram um sacerdote os sacerdotes entravam no santo no lugar santo no lugar santo então ali tinha os intermediários porque o sacerdote fazia o sacrifício pegava o animal derramava o sangue ali no altar do sacrifício e levava o sangue ou aspergia dos animais podia aspergir de acordo com a orientação do senhor mas dependia dos sacerdotes então essa vamos dizer assim essa essa ligação do homem com Deus dependia da ministração dos sacerdotes então eles voltaram isso aí então a igreja ela vai passar um longo período praticamente mil anos entendendo que ela deveria usar um intermediário que era um líder religioso com alguém que estava ali representando a religião ali ali praticamente oficial porque era oficial até que veio a reforma através de Lutero ainda nesse contexto da igreja vamos chamar igreja histórica desse período como você usou essa expressão da igreja histórica dessa igreja que voltou a maneira anterior do culto a gente pode dizer porque quando a gente vê o contexto do projeto de Deus desde o Velho Testamento pra cá a gente vê as três diferentes operações a operação do pai no Velho Testamento a operação do filho durante o ministério do Senhor Jesus ali e a promessa vos mandarei outro consolador que é o Espírito Santo então no derramar do Espírito Santo é que a igreja passou a ter uma experiência de comunhão com Deus a experiência de comunhão ela é decorrente da operação da ação do Espírito Santo no meio da igreja nós podemos então dizer que exatamente por esse Espírito ser extinto estou usando essa expressão extinto exatamente por conta de uma palavra numa passagem bíblica que diz não extingais o Espírito então quando o homem deixa quando ele abandona a operação do Espírito então ele regride na sua experiência com Deus ele perde a comunhão exatamente perdeu a comunhão e o homem aquele que se dizia cristão ele já não dependia mais de Deus mas dependia do religioso do líder do intermediário e praticamente como anula a operação do Espírito Santo para anular a fé então aí a fé é substituída pela salvação pelas obras então aquela igreja primitiva que tinha experiência de salvação pela graça ela passa agora a entender que a salvação seria pelas obras então o homem vai se acomodar agora agora eu tenho intermediário eu fazendo boas obras eu tenho salvação e a igreja passa a viver esse tipo de experiência durante todo esse período bom aí a gente você falou sobre Lutero Lutero que passou a ter e quando a gente diz Lutero Lutero usado por Deus no determinado momento da história da igreja ele então assume um papel através dos seus atos de trazer um ponto de inflexão ou seja de fazer uma mudança nesse contexto histórico da vida da igreja fala um pouquinho sobre isso isso veja bem Lutero era um líder religioso era professor de universidade e conhecia perfeitamente o grego e o latim nesse período a Bíblia só existia nos originais grego latim então a pessoa comum não tinha acesso até porque era proibido ao cristão a pessoa comum ter acesso à Bíblia mas Lutero ele lendo a Bíblia inclusive esse texto que nós lemos aqui e há um texto também que nós gostaríamos de mencionar que está lá na carta de Timóteo Timóteo 2.5 Timóteo 2.5 vamos lá vamos ver o que ele diz pode falando enquanto eu acho aqui e a gente então Lutero lendo a palavra ele entendeu o seguinte que o homem não precisava de nenhum intermediário nenhum mediador para ele chegar até Deus então entre as 95 teses que ele vai colocar ali na catedral de Wittenberg ele vai colocar o sacerdócio universal do crente ou seja o crente ele tem livre acesso ao pai independente de qualquer pessoa qualquer intermediário exatamente Timóteo 2.5 diz assim porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem então ele entendeu isso a partir dali ele vai traduzir a Bíblia a Bíblia vai ser aberta no caso lá era alemão ver lá depois ela vai ser traduzida logo em seguida em francês o nosso em português foi 1600 e pouco aí todos vão ter acesso à Bíblia e as pessoas vão entender que elas poderiam através da oração alcançar aquilo que Deus tinha para a vida dela para a igreja então o homem passa a exercer pela palavra e pela fé a exercer esse direito de chegar na presença do pai por aquilo que o senhor Jesus estabeleceu e por aquilo que está na palavra o homem volta a viver essa experiência que foi estabelecida pelo senhor Jesus inclusive na sua morte na cruz do Calvário e pelo derramado do Espírito Santo o Ferrari a gente está com o tempo já esgotado para essa edição do Conversas Bíblicas a gente continua na semana que vem podemos continuar e aí já fica aqui o convite para estarmos juntos e trazemos mais uma continuidade desse assunto obrigado rapaz e senhor rapaz e senhor muito bem a gente chega então ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas eu lembro a você que você pode ouvir o Conversas Bíblicas pela Rádio Manaim inclusive no aplicativo e também no aplicativo você clica ali em TV Web Manaim você assiste ao Conversas Bíblicas nesse no nosso aplicativo você pode nos ver nos acompanhar aqui a gente está fazendo um conteúdo audiovisual para você ter essa oportunidade de nos acompanhar você também assiste no Facebook da Rádio Manaim e você também assiste no canal da Igreja Cristã Maranata no Youtube eu convido você inclusive a curtir a compartilhar o conteúdo no Youtube para que a gente possa ampliar o nosso alcance e o Senhor vai abençoar assim muitas pessoas através dos nossos conteúdos a gente assim se despede de você que está conosco e se Deus quiser na semana que vem a gente está junto mais uma vez com mais uma edição do Conversas Bíblicas Deus abençoe a todos a paz do Senhor Rádio e TV Manaim juntas anunciando o Evangelho Eterno Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas